Oi minhas cartitas e cartitos, tudo bom? Quem tá falando aqui é a Vitória Regia, a blogueira do povo E chegamos ao último vídeo do ano Eu considero esse ano algo arrastado, mas ao mesmo tempo montanha-rosta, sabe? Muita coisa aconteceu, muita coisa que eu não esperava E foi justamente no momento que eu não esperava essas coisas Foram que elas chegaram na minha vida de um jeito muito louco No começo do ano eu consegui um estágio Pra quem não sabe, eu faço faculdade de jornalismo Se Deus quiser a divisão nova, vai ser o ano da minha formação Com glória e fé, a gente vai chegar nessa conquista aí Mas eu tinha que conseguir um estágio, assim como toda faculdade, curso técnico, enfim E eu comecei um processo seletivo, na verdade, em 2017 Se não me engano foi no final de outubro ou pra novembro E eu só pude ter a resposta em fevereiro Fevereiro Vocês têm uma noção? Então eu passei esses meses agoniada Pensando nesse estágio, com medo Porque eu já tava no final da minha formação E eu não conseguia o estágio, estágio, estágio Tava cada vez mais difícil Foi um momento que eu duvidei de mim mesma Se eu duvidei se eu era capaz disso Se eu era uma boa comunicadora Foi um momento que eu fiquei muito mal Porque eu via todos os meus colegas conseguindo seus estágios Seguindo as suas carreiras, seguindo as suas vidas E eu tava num momento que eu tava tentando ser blogueira Batendo nessa tecla Não tava dando certo A faculdade não tava conseguindo estágio Então foi um momento que eu fiquei muito mal Porque eu olhava pra mim e dizia Tá, eu tô fazendo Eu tô me esforçando Eu tô seguindo aquilo que eu acredito que pode dar certo Mas não tá chegando retorno Não tá chegando nada E 2018 foi o ano que eu tive esse retorno E eu sou muito grata por 2018 Quase que não sai E aí em fevereiro eu consegui o meu estágio Em uma grande empresa de comunicação Eu consegui no setor de audiovisual Depois fui pro online Fazer matérias online Depois fui pro setor de vida pública Que é a política E aí eu tive essa trajetória Até agosto de 2018 Que foi nesse ano E nesse meio tempo Eu acabei me desfocando do canal Me desfoquei das mídias Me desfoquei dessa minha vida de blogueira E me concentrei 100% na vida de jornalista E não é que eu não estava feliz Claro que eu tava feliz Eu tava ganhando um salário Isso é muito bom Pra quem nunca teve um salário Isso é muito bom Eu tava trabalhando numa área que eu gosto Que eu amo Que eu sou apaixonada Que é a comunicação Conhecer as redações pra mim Foi uma coisa sensacional Mas algo dentro de mim Dizia que ali não era o meu cúmulo Que foi legal ter essa experiência E que se eu puder ter essa experiência de novo Eu vou ficar muito feliz Porque redação é legal Mas não tava me movendo Alguma coisa dentro de mim Dizia que era outra coisa Que eu tinha que buscar Era outro sentimento Era outra vivência Não era aquilo ali Que eu queria fazer Pelo resto da minha vida E então Quando eu fui embora Desse trabalho Acabei tendo que sair desse trabalho Eu fui agraciada Com corrida das blogueiras E eu acredito que tudo tem um motivo De acontecer No dia que eu fui embora Meus amigos choraram Eu claro que fiquei triste Mas em nenhum momento Em nenhum momento Eu briguei Eu fiquei indignada por isso Na hora que eu fui embora Eu disse assim Isso tá acontecendo Porque outra coisa Vem por aí pela frente E foi o Corrida das Blogueiras Logo depois Eu resolvi abrir minha empresa E aí comecei a me focar nisso Mas eu acabei vendo aí O vídeo dos meninos Do Diva Depressão Vi o Corrida das Blogueiras Resolvi me inscrever E eu tava com uma fé Tão grande Eu tava literalmente Sentindo que eu ia ser escolhida Eu falava isso pros meus amigos Eu falava isso pra minha família Eu dizia Gente, eu preciso tentar E me dedicar Porque eu sei Que eu posso ser escolhida E isso é muito bom Até que eu fui escolhida Fui pro Rio de Janeiro E tô agora Vivendo esse meu sonho Que é trabalhar com a internet E 2019 vai ser um ano Que eu vou me esforçar 10 vezes mais Que o meu foco Vai ser 100% nisso E terminar minha faculdade Meu TCC Mas eu vou dar conta Eu vou conseguir Essa relação mútua Que a gente cria Porque eu quero trabalhar Com a internet E vocês gostam do meu conteúdo Então indiquem pros amigos Chama todo mundo Pra conhecer o meu canal Pra conhecer minhas redes sociais Me acompanhem Se vocês vêm em alguma empresa Pedindo indicação de blogueira Vão lá Fervorosamente Comentem Porque 2019 Vai ser um ano Que eu quero trazer Muita coisa boa E muito conteúdo Pra vocês Se vocês quiserem Algum vídeo Deixem aqui nos comentários E me fala aqui Como que foi o seu ano De 2019 Não, já estou com a cabeça De 2019 Outra coisa que eu fui agraciada Nesse ano Foi com a minha relação Comigo mesma Eu sempre tive muitos problemas Com o meu corpo Sobre a minha aceitação Por eu estar Não estar na verdade Nos padrões Que a sociedade impõe E diz que é bonito E eu sempre vivi Uma relação De ódio Comigo mesma De me odiar Mesmo Assim Foram 10 anos De muito sofrimento Porque eu não entendia Eu não me aceitava Eu fazia dieta da lua Do sol Da madrugada Da noite Da tarde Fazia isso Tomava remédios Deixava de comer Então eu fazia Coisas mirabolantes E em 2018 Não vou dizer Que foi um clique Pronto Me amei Sou linda Maravilhosa Até porque Isso é uma luta diária A gente tem que acordar A semana Porque a sociedade Sempre vai fazer Com que você se sinta menor Com que você não caiba Naquele espaço E você tem que se fazer caber Você tem que se fazer Valer o seu direito Então 2018 Foi um ano Que eu tive um feed Praia No Instagram Que eu postei Fotos de biquíni E eu sempre Amei praia E eu dizia Que eu odiava praia Mas na verdade Eu odiava Ter que me encaixar Pra poder Andar numa praia E 2018 Me deu esse presente Que foi me amar Me aceitar E eu tô muito feliz Com isso Eu tô muito feliz Com o reality show Eu tô muito feliz Com as realizações Porque Eu sempre me pressionava Preciso de um estágio Preciso trabalhar com blog Não aguento mais O meu corpo E quando Eu menos esperei Quando eu menos pedi Quando eu só me acalmei E passei a entender Que tudo tem um propósito Sempre Eu me desesperava Eu ficava puta Com as coisas que aconteciam Dizer por que Que isso tá acontecendo comigo E nesse ano de 2018 Eu passei A ter resiliência A aguardar isso Acalmar E esperar a minha vez Eu acho que Essa é uma das melhores Reflexões que eu vou levar Pro próximo ano É entender Que se uma coisa Não aconteceu Uma coisa que eu queria muito Não aconteceu Tem uma razão Dela não ter acontecido E é ter essa paciência Ter essa calma Entender Esperar que tudo Tenha um tempo Que a gente Tenha um tempo Pra certas coisas Acontecerem Se algo que você Deseja muito Não aconteceu É porque você Não tá preparado Pra aquilo É porque você Precisa passar Por outras coisas Pra que quando Aquilo que você Tanto quer chegar Pra você Você tá preparado Pronto E às vezes Aquilo que você Tanto quer Nem é O que você quer De verdade E lá na frente Quando você Não tiver Isso que tanto Queria É que você Vai entender Que na verdade Não era aquilo Que você Queria outra coisa Não sei se ficou Muito confuso Mas que deu pra entender Não sei se vocês Tão entendendo Aí do outro lado Minha reflexão doida Então Que 2019 Seja um ano De muita paz Que seja um ano De muito amor Muita luz 2019 Eu sei que vai ser Um ano de muito trabalho Pra mim Muito trabalho Aqui no canal Eu espero que vocês Que chegaram recentemente Do Corrida das Blogueiras Continuem me acompanhando Continuem dando sugestão Interagindo Porque essa conectividade Da gente Essa relação da gente É muito importante É uma das coisas Mais preciosas Que eu carrego Do reality É essa relação Que eu criei com vocês E que vocês criaram comigo De uma amizade Uma relação mútua E aos que já estavam Aqui antes do reality Que continuem dando força Continuem apoiando Eu sou muito grata A todos vocês Que sempre apoiaram O meu trabalho Muito obrigada Pelo carinho Eu quero desejar Muito feliz ano novo E muito feliz ano novo Pra você Pra sua família Pro seu pai Pro seu periquito Pro cachorro Pra pagar pra todo mundo E é isso Um grande cheiro E a gente se vê Em 2019 Tchau Gente Eu tô toda maquiada De Halloween Eu tô vestada Já tava usando a foto Oi meninos do Diva Oi de estúdio Tudo bom? Aqui quem tá falando É a blogueira do Pormão Pra vocês Se quer aniversário A gente vai escapar Mas não vai mesmo Vai lá minha filha Arroche Eita que a bicha Tá estourada Será que você joga? Sei lá como que você Confusei aí mulher Confusei Mami Deu um tchau Aqui pro povo A gente tá animada Não, tô acionada Tá animada Porque é duro Só o que tá aí Tá ligado? Só o carque aí Tá ligado? Tá rochedo? Tá gatinho? Tá rochedo, né? Se eu tivesse te desenhado E te encomendado Seria o que eu já tava Tudo assim Ela me disse Fala Eu disse Vamos agora entrar Pra conferir o lançamento Da Forever 21 Eu acho que é 21 É 21, é? 21? 21 Pronto Porque eu não sei falar inglês não Deixa eu ver Bem A camponesa é essa Camponesa Tchau